Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Grand Prix tá rolando galera, um torneio que vai dar duas vagas para o torneio de candidatos, um torneio importantíssimo e a gente tem uma partida muito legal aqui galera, que aconteceu ontem, eu vou mostrar essa partida e depois vou mostrar como é que tá a classificação aqui do evento. Então a gente tem Anishigiri jogando contra ele, Tabatabaei, Tabatabaei, o jogador aqui, o grande mestre, aqui da bandeirinha, a bandeira tá ruim, Irã, Irã, ainda mais de longe aqui, a bandeirinha do Irã aqui, então o jogador iraniano, o grande mestre Tabatabaei, vamos dar uma olhada aqui nessa partida que ela é espetacular. Antes de começar a partida, um recadinho rápido galera, uma boa notícia aqui pra você que quer melhorar em cálculo no xadrez, maestria do cálculo com o grande mestre André Diamante, melhore seu cálculo aí com tática e reconhecimento de padrões, tá bom? Serão oito aulas ao vivo com o grande mestre André Diamante, você vai percorrer aí partidas dos melhores jogadores do mundo, Kausen, Kramnik, Kasparov e vai aprender a reconhecer ali padrões táticos, reconhecer possibilidades ali de ataque, como calcular de forma eficaz, tudo isso com o grande mestre André Diamante certamente vai te melhorar bastante a compreensão do jogo. E os cursos anteriores também dados ministrados aí pelo grande mestre André Diamante também estão em promoção, tá bom? Então aproveitem, o link tá aqui na descrição e cortesia galera, cortesia, além de tudo pra quem se inscrever até o dia 10 de março aí vai ganhar três meses de plano premium na Academia Xadrez Brasil, tá bom? Condição muito boa, imperdível. E vamos à partida galera, Anish Guiri contra Tabatabae, Tabatabae, vamos lá, o Guiri abre aqui com o peão do rei e4, Tabatabae responde com e5, Kf3, Kc6, Bc4, abertura italiana, até aqui nenhuma novidade, Kf6 foi jogado convidando aqui pro ataque esfegatelo e tudo mais, mas aqui o Guiri, não, o Guiri jogador experiente não vai se aventurar em caminhos aí duvidosos e deliciosos, diga-se de passagem, mas ele prefere seguir aqui com D3, partida pensada e tudo mais. Bispo C5 foi jogado pelo Tabatabae, Rock Rock, todo mundo protege os reis e aqui H3 pelo Guiri já controlou na casa de G4, D5 buscando centro, peão toma, cavalo toma e aqui o Guiri segue desenvolvendo o cavalo de B aqui em D2, de olho na casa de E4 sem trocar aqui os cavalos, né, ele poderia vir pro C3 e E4, ele prefere vir pro D2 e E4 pra não ter a possibilidade aí da troca do cavalo. Aqui o Tabatabae segue com bispo E6, o cavalo chega em E4, bispo B6 e aqui galera, a gente já teve uma partida, poucas partidas, Nepominiati já jogou nessa posição com o lance A4, mas aqui no lance 10 o Guiri vai pra uma novidade teórica surpreendente aqui, surpreendente, um preparo aqui provavelmente do Guiri porque ele não gastou quase nada de tempo até agora e ele vai pro chocante lance aqui, B4 galera, como assim esse B4 maluco aí do Guiri, vamos ver o que acontece, novidade teórica aqui do Guiri galera. Bom, a partida seguiu com o cavalo, toma, né, fazer o que? Vou capturar esse peão aí, e bispo por E6 então e F por E6, interessante né, porque aqui de qualquer maneira o Guiri teve alguma compensação, ele dobrou aqui os peões da coluna E, né, e vai conseguir bastante atividade também pras peças, né, é interessante notar o que teria acontecido se tivesse capturado com o cavalo de C, né, essa seria uma outra possibilidade bastante lógica da posição, evitando inclusive dobrar peças, mas aqui o Guiri, enfim, poderia continuar de diversas maneiras, até mesmo o cavalo de F aqui em G5 seria interessante, ou torre B1, enfim, fica pra uma próxima a gente saber o que o Guiri preparou, né, porque por enquanto só capturaram com o cavalo aqui de F, foi o lance com o cavalo de D, foi o lance aqui do Tabatabaei. Bispo por E6, F por E6 e aqui o Guiri segue com torre B1 atacando o cavalo, H6 controlando a casa de G5, o Tabatabaei entendeu que o lance todo do Guiri era jogar com o cavalo lá em G5 e pressionar na posição, né, então aqui ele devolve o material, porque agora o Guiri joga cavalo por E5, tá bem preparadinho aqui o Guiri, hein, bem preparadinho, apesar de que aqui ele já começou a gastar bastante tempo, né, mas a ideia é desviar o defensor aqui do cavalo. É, a partida seguiu com o cavalo por E5 e agora a torre por B4 e o Guiri recuperou o seu peão, e a partida continua, A5 aqui pelo Tabatabaei perseguindo a torre, a torre volta pra B1 e aqui dama em H4. Opa! De repente, você não sabe se é um lance de ataque ou é um lance de defesa impedindo dama H5 e tudo mais, né, mas chegou primeiro a dama em H4, cheguei primeiro, né, a partida seguiu aqui com dama em E2, protegendo aqui em F2 que tá bem aqui atacado e também, diga-se de passagem, muito bem protegido também, em F2 que tá pegando fogo aqui na posição, e a partida seguiu com torre de A aqui em D8. É, rei H2, foi jogado pelo Guiri preparando aí ataques na coluna G, saindo aí da diagonal também aqui perigosa do bispo, dando mobilidade pro peão, quem sabe até preparando pra jogar um F4 e expulsar o cavalo daí. A dama em E7 foi jogada e F4 chegou, cutucou o cavalo, é melhor sair daí, cavalo D7, torre F3 pelo Guiri. O Guiri tá jogando aqui com uma classe absurda, torre F3. A partida seguiu com o cavalo aqui em F6 e agora bispo D2, pressionando lá em A5. Tivemos aqui dama em A3, olha só, a dama passou pra H4, agora a dama veio pra A3, essa dama vai de um lado e pro outro aqui, tá jogando tênis. Cavalo C3 foi jogado, protegendo o peão de A2, o cavalo muito bem protegido pelo bispo, torre de D aqui em E8, dando suporte pra esse peão aqui que estava atacado, né. Você pode se perguntar, é... bom, aqui foi um ataque descoberto, né, eu ia falar, por que que não capturou antes? Porque tinha um cavalo atrapalhando, né, então perdeu aqui, galera. Cavalo C3, na verdade, não apenas protegeu aqui o peão, né, eu tava olhando só na defesa, olha lá, na verdade esse lance era um lance de ataque. E aqui a torre protegeu. E agora a dama em E5 foi jogada aqui pelo Guiri. O cavalo D7 atacando aí a dama. A dama vem pra casa de B5, sempre tentando manter aqui ataque em pontos importantes da posição. Tanto A5, que é um alvo, quanto lá em D7, agora o cavalo tá atacado. A dama volta pra E7, protegendo ali o cavalo. E dama C4, o Guiri deixa o peão aqui imóvel, né, o peão aqui tá cravado, não pode avançar. Rei H8 tentando dar liberdade pro peão, mas agora cavalo E4. O Guiri vai soltando um pouquinho o braço aqui em A5, vai levando também o cavalo. A partida seguiu aqui com C6, então aqui impediu um lance, por exemplo, como dama B5, que seria um lance bastante forte na posição. E agora o Guiri segue com D4, avançando aqui no centro e segurando aqui a casa de E5. Torre B8 foi jogado, dando liberdade pro bispo, senão estaria caindo o peão lá de B7. E agora pressão total na coluna B. Depois desse C6 aqui do Tabatabaei, o Guiri percebeu que aqui ficou fraco, né, a casa de B6, a casa de B7. Parte pro ataque, já ameaçou capturar aqui duas peças por uma torre. E aqui dama D8, então trazendo mais uma proteção pro bispo. E o Guiri segue agora com dama por E6. Que categoria! O Guiri vai apertando aqui, ganhou um peão aparentemente, mas nada é tão simples. No final das contas, talvez o Guiri acabe ganhando um peão, né, porque tá caindo em D4, tá caindo em B7. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Bispo por D4, torre por B7, torre por B7, torre por B7. O Guiri tem um peão a mais, mas agora levou cavalo aqui em C5. Ixi, duplo, perdeu. Calma, dá pra trocar peça. Cavalo por C5, bispo por C5. E agora torre D7, atacando a dama e protegendo o bispo que tava atacado. A dama vai pra segurança em F6, pressão total no ponto de F4. Por enquanto tá protegido. Dama por F6, trocando aqui as damas. Torre por F6 e agora bispo C3. O Guiri entrega aqui o peão de F4, mas ele tá atacando lá em G7. Olha que interessante. Torre por F4, bispo por G7, cheque rege 8. Bispo por H6. Por enquanto tem dois peões a mais o Guiri, mas tem peão caindo. Calma, torre A4 e não dá pra proteger aqui o peão. O Guiri segue avançando com essa maioria. Isso é que é bonito, não é nem maioria. É uma maioria de dois contra zero, né? Dois peões passados e conectados. Torre por A2 foi jogado e agora que bonito aqui o Guiri G5. Essa sequência do Guiri foi fantástica. G4 e G5 foi sensacional. Devolvendo todo o material a mais que ele tinha, porque agora torre por C2, cheque rege G3. Ou seja, igualou a questão material. Mas o Guiri tem um peão passado. Peões passados e avançados. E todo um cerco aqui pra cima do rei do adversário, né? Bonita demais aqui a configuração do Guiri. Agora, bonito é, mas será que vai dar certo? Bispo E3 foi jogado impedindo o avanço do peão, cravando aqui o peão e também atacando. Por que não? Torre D8, cheque rei H7, rei G4. Levando aqui o rei. Torre D2, torre E8, atacando o bispo. E evitando as trocas. Bispo C5 foi jogado. E agora rei H5. O rei vai aqui, eles vão espremendo aqui o rei do adversário. Já tá ameaçando aqui alguma coisa parecida com o cheque mate aqui de peão. Então aqui, torre D5 foi jogado, evitando cheque mate. Torre A8, o Guiri ataca agora o peão de A5. Bispo D4 foi jogado. E agora a torre tá protegendo aqui o peão de A5. E a partida segue com H4. Aqui o Guiri vai melhorando a posição de suas peças. Bispo C3, proteção total, dando liberdade aqui pra torre. E agora bispo F8. O Guiri não vai ficar com bispo ali pra sempre. Bispo D4, torre C8, atacando o peão. O peão desce pra A4. Uma manobra interessante aqui do Tabatabaei. Já tá caindo o tempo do Tabatabaei. E o Guiri poderia, não fez aqui, torre por C6. Mas talvez ele tenha receado o torre A5 com algum contra-jogo aqui pras negras. Talvez ainda assim um pouco melhores as brancas. Poderiam tentar bloquear com bispo A3, enfim. Mas você não quer dar contra-jogo pro seu adversário. O Guiri segue com torre A8 simplesmente. C5 avançando com o peão e torre por A4. Capturando o peão. Torre D8 persegue o bispo. Torre A7, cheque esse rei. Vai levar cheque mate. Rei G8. Agora o bispo A7 atacando a torre. Torre C8 e rei G6. Ninguém para. Essa turma chegando. C4 avançando com o peão. Torre D7 perseguindo o bispo. E bispo vai lá pra H8. Rafa, volta, volta. Por que não avançou aqui o peão, né? Aqui o ponto todo é o seguinte. Depois de torre por D4, C2. Você fala, e agora, né? Bispo A3 seguraria aqui pras brancas. E você não pode promover o peão, porque bispo toma. E depois de torre, toma. Torre aqui em cima entregaria cheque mate. Então, por isso aqui, uma bela defesa aqui do Guiri na posição. Atacando aqui o bispo. Por isso não dá pra avançar o peão. Bispo A8 foi jogado. E agora bispo em F6. C3 avançando com o peão. Torre H7 ameaçando cheque mate. Mais uma vez aqui o Guiri. Mais uma ameaça de cheque mate. Bispo toma, peão toma. E aqui, torre C6. Rafa, por que ele não avançou o peão e promoveu logo e ganhou? Aqui tá ganho. Pretas estão ganhas. Na verdade não. Aqui F7 cheque. F8, torre, cheque. E aqui você tá com a partida completamente vencedora aqui pras brancas, né? Por isso seguiu aqui com torre C6. Impedindo aqui essa manobra de F7 seguido de torre H8. E agora o Guiri segue com torre D7. E agora, torre C8. Rafa, por que ele não promoveu o peão? Eu tô achando que esse Tabatabae não quer promover o peão. É que aqui ele tá levando cheque mate, né? Então aqui, por isso que ele joga a torre aqui voltando. E agora sim, torre G7, cheque. E nessa posição, Tabatabae. O Tabatabae abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais, galera. Pra onde é que vai o rei? Não interessa. F7 é o próximo lance. F7 é o próximo lance. Na verdade, F7 não. Perdão. Torre H7 é o próximo lance. Torre H7 seguido de F7 e torre H8. Não tem como evitar isso. Por exemplo, rei H8 é muito direto, né? Torre H7 seguido de F7 e torre H8. Não tem como evitar essa sequenciazinha. Tá, mas e se jogar rei F8? A mesma sequência. Torre H7 no pré-move. Por quê? Tá ameaçando mate. E aí? Pra não levar mate, ou vai jogar rei G8 e vai cair na mesma situação do F7 seguido de torre H8. Ou vai tentar escapar com o rei. E aqui as brancas promovem primeiro. Torre Shek, rei sai, troca as torres, avança o peão. Avança. Quase as pretas conseguem promover. Mas aqui a promoção é com o Shek. E no próximo lance, as brancas impedem a promoção do peão. E vão ganhar aqui a partida, né? Uma belíssima vitória do Anish Guiri, hein, pessoal? Que partidaça aqui do Guiri. A gente faz brincadeira com ele. Mas uma belíssima vitória, né? E aqui a precisão, né, galera? A precisão aqui dos jogadores. 94,6% de precisão pro Guiri. Muito alto, né? Não cometeu quase nada aqui de erro. E 85,7% pro Tabatabaei foi menos preciso. Uma abertura brilhante ali do Guiri. B4 foi ficando melhor. Pressão na coluna B. Não teve jeito. O Tabatabaei não segurou, né? Agora, Rafa, quem é que tá liderando aí os grupos? Vamos dar uma olhada aqui. No Wikipedia, quem diria? A principal fonte. Pelo menos a principal fonte mais clean que eu achei aqui pra esse torneio. Andre Kim no grupo A, né? Então são 16 jogadores, 4 grupos no grupo A. O Andre Kim tá com ponto. O Sam Bakro com meio. E o Grishuk, por enquanto, não pontuou. Nikita Vitugov e Anish Giri no grupo B estão com ponto. Tabatabaei e Pintalar e Krishna ainda não pontuaram. Vidit Kuirati, um ponto. Richard Rapport, Fedosiev com meio. E o Shirov, por enquanto, ainda não pontuou no grupo C. E no grupo D, nós temos todo mundo com meio. O grupo dos sonhos do Guiri. O Guiri queria estar nesse grupo. O Mamediarov, o MVL, o Yuyangi e o Predic. Todos aqui com meio ponto, né? Todo mundo vai jogar contra todo mundo, né? Duas vezes, nesses grupos aqui de 4 pessoas. Pra depois a gente evoluir pra as chaves ali, tá bom? Pro confronto de chaves semifinal, final e tudo mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...